Não dá mais, não, estou sofrendo aqui na solidão Não dá mais, no meu coração Às madrugadas frias, volta a perceber Que me sinto uma pessoa, distante de você Mas logo em seguida, tudo vai se complicar Penso muito em te ver, posso até me machucar As loucuras que faço, não dá mais pra aguentar Quando eu vejo sua boca, me sinto um pássaro a voar Não dá mais, não, estou sofrendo aqui na solidão Não dá mais, no meu coração Não dá mais, não, estou sofrendo aqui na solidão Não dá mais, no meu coração As madrugadas frias, volta a perceber Que me sinto uma pessoa, distante de você Mas logo em seguida, tudo vai se complicar Penso muito em te ver, posso até me machucar As loucuras que faço, não dá mais pra aguentar Quando eu vejo sua boca, me sinto um pássaro a voar Não dá mais, não, estou sofrendo aqui na solidão Não dá mais, no meu coração Não dá mais, não, estou sofrendo aqui na solidão Não dá mais, no meu coração Não dá mais, não, estou sofrendo aqui na solidão Não dá mais, no meu coração Não dá mais, não, estou sofrendo aqui na solidão Não dá mais, no meu coração Não dá mais, não, estou sofrendo aqui na solidão